A CIEP, além de mostrar e valorizar as artes, atividades e trabalhos que estão sendo realizados na universidade, é um ótimo lugar para se engajar na pesquisa científica. Quando se apresenta um trabalho pela primeira vez, surgem algumas dúvidas, mas o importante é se preparar. A universidade é o lugar do novo para os alunos e o EVINCE é o grande evento pelo qual eles exercitam a atividade de pesquisa, que é um dos tripés que a universidade oferta ao corpo acadêmico. Então, me parece que a preparação está justamente numa maneira de conseguir sintetizar resultados de investigação, numa maneira clara e num tempo curto, que demonstre que essa pesquisa, essa investigação foi de fato frutífera. Mesmo quem já teve a experiência de falar sobre a sua pesquisa, acaba ficando um pouquinho nervoso. A partir do momento que você sobe ali e começa a falar, começa a colocar a apresentação, acho que muda todo o panorama, bate o nervosismo, mas é aquela coisa, eu produzi todo o trabalho, então apresentar ali fica tranquilo, se torna tranquilo. Eu sabia sobre o que eu ia falar sobre o conteúdo, só que eu estava um pouco nervosa por apresentar mesmo, eu não sou tão acostumada a apresentar, então eu fico um pouco nervosa. E depois que passou, não é só alegria não, é hora de esperar pelo retorno dos professores e do público que assistiu. Esse feedback é importante para que seja possível adaptar algum ponto específico da investigação. Isso gera crescimento enquanto pesquisador. Essa capacidade de expressão, ela só vai se desenvolver na medida em que os professores mais experientes que se encontram nas bancas, eles possam apresentar as falhas, as virtudes, as dificuldades, para que em outras oportunidades do Evince, em outros momentos acadêmicos, eles possam corrigir rumos e aprimorar a sua expressão. Depois da missão cumprida, até sobra tempo para prestigiar os colegas ou mesmo para ampliar os conhecimentos com assuntos diferentes. Eu consigo conhecer com os meus colegas que estão mais velhos na graduação, estão fazendo em relação às pesquisas e isso me dá também um norte, caso eu também queira fazer pesquisas nessas áreas, eu sei que outras pessoas já fizeram e eu consigo fazer coisas parecidas ou pelo menos no mesmo tema. Tchau. 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 Tchau.